Obrigada, Luiz. A gente queria agora abrir para o público. Não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer. Sempre é difícil começar. Você só se levantou, não vai fazer uma pergunta, Gabriel. Ah, você vai fazer uma pergunta? Está ótimo. Estou trazendo, na verdade, um comentário que vi no evento. Respondi, achei interessante. Parecia meio mal-humorada. Ela comentava que típico que esse evento está acontecendo no Leblon. Não lembro exatamente o que ela falou, mas... Isso mostra quem são os protagonistas do feminismo. O feminismo de hoje. E eu respondi meio que levando para um lado positivo. Legal, o que você sugere para levar isso para a Zona Norte, para a Zona Oeste, para a Baixada, para onde que seja? Enfim, está rolando lá o comentário. Mas só para instigar vocês a fazerem um comentário, porque é isso mesmo das identidades relacionais. Todo mundo que está aqui não sofre a opressão da mesma maneira da mulher da Vila Kennedy, que não tem instrução. Se você não tem liberdade financeira, você não consegue ter liberdade emocional, profissional. Tem um status que te permite abrir possibilidades de vida, de você questionar o sistema. Queria que vocês comentassem, e até a Lúcia também, todas, porque isso abrange cultura, permeia todas as esferas da vida. Oi. A gente estava comentando hoje na produtora sobre essa... Não, eu acho muito bem colocado. Primeiro, é uma situação social que todo mundo conhece. Como eu falei antes, na minha adolescência, nós éramos, os universitários eram 1% da população brasileira, e as mulheres na minha faculdade praticamente não existiam. Então, a realidade de quem, naquele momento, pensava sobre a questão da mulher era uma minoria branca, de elite, que tinha chegado à faculdade. Hein? Não, pois é. A grande questão é, vamos culpabilizá-las por pensarem e por lutarem? Não. Vamos culpabilizá-las porque elas são brancas e da elite? Não. Elas foram lá e brigaram por alguma coisa que eu acho muito legal quando a Heloisa fala. Quer dizer, o que está acontecendo hoje não surgiu do nada. O que está acontecendo hoje surgiu de uma história, da qual todas nós fazemos parte. É evidente, para mim, por exemplo, é uma emoção imensa. Outro dia, eu fui na Marcha das Mulheres e fiquei muito emocionada quando teve um determinado momento que chegou à frente, acho até porque estava tendo essa discussão, imagino que vocês tenham muito essa discussão sobre a questão do protagonismo da mulher branca, mas chegou à frente da passeata um grupo de mulheres negras. Elas fecharam. Não sei se você estava lá esse dia. Elas fecharam, abriram a passeata e fizeram um bloco. E foi uma coisa que eu fiquei extremamente emocionada, porque eu nunca tinha visto isso. Mesmo nas manifestações contra a ditadura, não somente a questão do gênero como a questão racial, eram questões que praticamente não existiam. Como a Jaqueline falou, o povo era uma coisa, no máximo existia a classe, a classe também não estava colocada na questão racial, por mais que se analisasse de que o negro era 60% da população brasileira, que o negro... Todas as estatísticas que se dão, que são muito mais inclusive hoje do que você tinha na época, mas, praticamente, você não via. Como você não via nos períodos políticos, como você não via nas cadeiras de períodos políticos, você não via praticamente... Você tinha mulheres, sim, porque já tinha tido esse avanço em relação a gente, mas você não tinha negros, por exemplo. Eu acho que hoje, quando você consegue, numa passeata, ter a afirmação da mulher negra, é um grande avanço. Agora, eu acho que a situação da mulher brasileira é extremamente complexa, porque, diferentemente da mulher na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, a gente é muito feminista às custas de mulheres negras que trabalham em nossas casas. É muito mais difícil para uma mulher americana ou para uma mulher europeia trabalhar e ter filhos, por exemplo, do que é para a gente. Então, eu acho que essa é uma situação, para mim, extremamente perversa da mulher brasileira. Eu acho que isso é muito difícil para a gente, como a gente lida com isso. Agora, é a realidade social desse país também. Agora, acho que a gente não pode esconder. A gente tem que encarar isso. Não acho ruim a gente estar aqui no Leblon discutindo. Essa seria a minha pergunta. Por que o fato de a gente estar no Leblon desvaloriza todo esse mundo negro? Não, não é de valorização. Mas é no Leblon? Não, é porque... A negro, a judeu, a lésbica, como você falou. Lúcia. Não, eu acho isso... Talvez no microfone... É, eu acho isso tão pequeno. Acho que o... Não, mas quantia, né? Não, mas eu não estou falando só de você, não. Estou falando de um pensamento... Em geral, estou falando de um pensamento geral, que é você rotular. Não tem... Não tem... Na minha opinião, a ideia é algo mais forte, que deve ser... Como é que eu vou dizer? Muito cuidada. Muito bem cuidada. E a gente tem que prestar atenção para não radicalizar. Não fazer essa divisão ali, meio explicitada, pulando, não sei o quê. E não generalizar. Eu acho que o grande pecado é a gente começar a radicalizar, né? E aí... Eu queria saber se tem mais alguma pergunta nessa mesma... Porque aí a gente pode juntar mais perguntas e ouvir mais. Tem mais alguém que queira comentar alguma coisa nessa linha? A Marcha das Vadias recebe muito essa crítica também de algumas feministas negras. Acho importante marcar que a Marcha das Vadias também é construída por mulheres negras. e a crítica que a gente recebe é muito ligada com... Pô, todo ano é em Copacabana. E é. É na praia de Copacabana. E a gente recebe duras críticas, críticas bem severas. Acontece que a marcha é aberta realmente para a construção, de quem quiser chegar para fazer a construção. E a maioria das pessoas que chegam para construir são mulheres do centro e da Zona Sul. Não dá para a gente que constrói a Marcha das Vadias, que é do centro e Zona Sul, chegar na Baixada Fluminense e falar, dá licença, a gente vai fazer um ato aqui. Uma vez, no ano passado, a gente tentou, recebendo essas críticas já desde 2012, 2011 foi a primeira, a gente tentou ir para algumas ações na Baixada. E tinha uma resistência tão forte às mulheres da marcha que as manas que estavam organizando a ação que elas iam fazer, elas desmarcaram porque elas não queriam a gente ir lá. Então, acho que a gente precisa receber essa crítica e não tentar fazer uma coisa artificial em cima dela. O que eu penso que seja mais importante... E aí eu penso, bom, tudo bem, a mulher do centro e da Zona Sul, a mulher de classe média e de classe média alta, a gente também precisa da emancipação. O patriarcado também bate na gente, bate em cada mulher de uma forma diferente. Veja, Pedro Paulo. Então, assim, não é para a gente estar na rua? Sim, é para a gente estar na rua. Mas não é para a gente estar na rua só aqui. Porque as mulheres da Maré também fazem marcha, as mulheres negras fazem a marcha contra o genocídio da população negra, as mulheres de Bangu fazem marcha, as mulheres de vários lugares fazem marcha. E eu acho que o grande problema... E aí eu puxo aqui para mim também, porque muito poucas vezes eu fui, por exemplo, numa parada LGBT em Nova Iguaçu. Eu fui uma vez na vida. Parada gay em Copacabana eu vou pouco também, mas, enfim, fui uma vez na vida. Acho que o grande problema é que a gente fica na preguiça de sair da zona de conforto. E eu acho que a gente tem que ir para frente também. Não só querer que elas venham construir com a gente, porque eu acho que isso não tem que acontecer. Eu acho que a construção delas... Se elas quiserem vir, ótimo. Vamos buscar as alianças. Por exemplo, ontem no centro da cidade, nessas marchas que são de fora cunha contra o projeto, a gente vê mulheres de partidos, mulheres do PT, do PSOL, acho até que do PMDB, porque o PC do B, PM do B, as coisas estão tão... Enfim, deixo as críticas partidárias para depois. E, assim, você vê pessoas de diferentes partidos, de pessoas independentes também, mulheres negras, lésbicas, brancas, travestis, transexuais, prostitutas, mulheres que não acreditam que travestis são mulheres, mulheres que não entendem. E, assim, são marchas como a de ontem, elas conseguem agrupar mais singularidades de pessoas. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o discurso de não rotular, a ideia é mais forte, a gente não pode radicalizar, porque isso os caras falam para a gente também, a esquerda fala para a gente também. Então, assim, a gente precisa, sim, encarar esses debates que as mulheres negras colocam, que as mulheres travestis colocam, que as mulheres periféricas... Não quer dizer que a gente não vá fazer um feminismo, não quer dizer que não vá, mas a gente precisa, sim, radicalizar a questão de que a gente precisa debater gênero não só sob uma perspectiva, porque os movimentos sociais... A sociedade tem uma hegemonia. Homem cisgênero, branco, heterossexual, detentor de propriedade. Os movimentos sociais reproduzem essa hegemonia. Tanto que a esquerda, quando a gente fala do marxismo ortodoxo, homens cisgêneros, brancos, heterossexuais, porém de esquerda. E, quando a gente vai falar do feminismo, a gente vê também essa reprodução. E a gente tem que combater ela, a gente tem que estar o tempo todo questionando, e o tempo todo buscando fazer novas construções. Eu queria fazer um comentário, que é a questão da carteirinha. Quem tem carteirinha e a carteirinha te dá o direito de ser isso, de representar aquilo. Não, você tem, você não tem, você tem, você não tem. É muito complicado isso, porque eu venho de uma geração de muita carteirinha. Quem é realmente de esquerda, você é feminista, você não é, você é isso, você não é. E eu acho que essa questão da identidade, a identidade de cada uma de nós é múltipla. E a outra coisa que eu acho muito elitista é achar que só nós temos a palavra, ou que só o que a gente está dizendo aqui é que é interessante, porque está no Leblon. Tem coisas interessantíssimas acontecendo no subúrbio carioca. Tem coisas interessantíssimas acontecendo em comunidades de UPPs. Tem coisas interessantíssimas acontecendo na Maré. A minha organização, a CEPIA, trabalha com jovens de diferentes comunidades do Rio de Janeiro. são o máximo, não precisam tanto de nós estarmos dizendo. Nós estamos aqui entre nós com uma conversa, uma conversa que aporta alguma coisa ou não aporta, mas também não é nenhuma maravilha. Tem coisas interessantíssimas acontecendo no Rio de Janeiro, nos subúrbios, nas comunidades. E é elitismo, sim, imaginar que nós é que estamos aqui falando coisas interessantes. Estão acontecendo coisas interessantíssimas lá também. A outra questão que eu acho nevrálgica é a questão de, de repente, mulheres brancas versus mulheres negras. Eu acho muito complicado. Muito complicado se você toma como política uma agenda. A agenda do movimento feminista ou do feminismo, não vamos falar de movimento, é uma agenda que em nenhum momento eu vi sendo negada pelo movimento de mulheres negras. Porque é uma agenda de igualdade salarial, igualdade de participação na política, legislação igualitária, respeito à dignidade da mulher, luta contra a violência, luta pelos direitos reprodutivos, pela saúde. Essa é uma agenda política do feminismo. Agora, as mulheres não constituem um todo homogêneo. Então, tem que haver frentes de luta que traduzam essa agenda de forma diversa, de acordo com a sua história, com as suas necessidades. Eu acho que, a nível do movimento feminista, o mais interessante que aconteceu no ano 2000 é o movimento das mulheres negras, no sentido de que a agenda feminista é uma agenda que está sendo, não é isso? conjugada por elas, trazendo a especificidade da condição da mulher negra, que também não é única. Você tem, dentro do universo de mulheres negras, diferenças e similitudes. Então, acho que é importante complexizar um pouco mais as coisas. Não é uma contra as outras, não é uma falando pelas outras. Uma coisa é uma agenda, uma agenda política. A outra é como você traduz essa agenda política numa ação política, numa estratégia política, a partir de especificidades. Isso para não falar da mulher indígena, que não está nem representada. Então, acho que o outro grande movimento, que também... Porque não vamos esquecer o velho Marx, as ideias são históricas, existe história e as coisas não surgem assim, é o movimento LGBT. Então, esse é um movimento que surge num determinado momento histórico e que constitui hoje um movimento político da maior importância. Não é isso? E que tem também agendas que são agendas semelhantes, de igualdade, de direitos. Então, acho que é um pouco mais complexo. Não é Leblon versus Meyer ou Baixada Fluminense. Vamos tentar entender mais o que está acontecendo na Baixada Fluminense, porque acho que lá da Baixada não tem ninguém nem sabendo que a gente está discutindo isso aqui hoje. Acho que fiz uma indicação que a gente está falando nisso. A gente está falando nisso? que a gente está falando nisso. Tchau, tchau.